Série B, vigésima sétima rodada em andamento e o líder vitória foi atropelado pelo CRB no Rei Pelé, no rebote da bola no travessão, Lucas Lima 1x0. Após o levantamento para a área e a assistência de cabeça de Anselmo Ramon, Fábio Alemão ampliou. E na sequência, no toque de calcanhar do mesmo Anselmo Ramon, Léo Pereira escapou pela direita, invadiu a área e cara a cara com o goleiro se encarregou do terceiro. No segundo tempo teve mais, na bola que Lucas Arcanjo não segurou, Bruno Silva foi para a dividida com Marcelo e levou a melhor, era o quarto. O quinto saiu do cruzamento rasteiro da direita, João Paulo Livre empurrou para a rede. E Bruno Silva, numa rápida triangulação pela esquerda, deu fim ao sofrimento do rubro negro baiano, 6x0, que manda o CRB para a nona posição da tabela. O Vitória ainda lidera e com dois pontos de vantagem, afinal, o vice-líder esporte tropeçou na Ilha do Retiro diante do sexto colocado Criciúma. A equipe pernambucana abriu a conta na cabeçada de Pégolo, mas cobrando o pênalti de Renzo em Rômulo, o ítalo-brasileiro Éder e São Paulo igualou. No vacilo da defesa catarinense a partir de um lateral para a área, Jorginho recolocou o esporte na frente. Na volta do intervalo, no entanto, em lance inicialmente anulado, porém, em seguida checado e validado pelo VAR, Igor driblou o goleiro Dênis e promoveu a reação do Criciúma. Quatro minutos mais tarde, o esporte voltou ao ataque. Marcelo Hermes parou o Wagner Love num jejum de oito jogos sem marcar, só que o goleiro Gustavo nada pôde fazer na finalização de Fabinho. O triunfo dos donos da casa ali parecia definido, só que aos 49 minutos, Renzo cometeu outro pênalti. Éder, que sofreu e já tinha deixado um da marca da Cal antes, bateu novamente e ficou naquilo 3x3. No degrau de baixo da tabela, no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense não deu chances ao Juventude, Gustavo Coutinho antecipando o goleiro Thiago Couto. Luiz Fernando no Peixinho após a cobrança de escanteio e baralhas com drible no marcador resolveram a questão 3x0. Atlético Goianiense e Juventude dividem a sétima posição na tabela, mas com vantagem para o time gaúcho no número de vitórias. E para fechar, já mais distante do G4, na 11ª posição, o Mirassol em casa passou pelo 12º Botafogo. 1x0 gol de cabeça de Julimar e fim de papo. A rodada vai ser completada hoje à noite, 20h30. O Novo Horizontino enfrenta o Havaí, partida marcada para o estádio Ressacada. O Novo Horizontino vencendo, ele assume a terceira colocação que hoje está com o Guarani. E o Guarani fecha a 27ª rodada dentro do G4, mesmo no caso de uma vitória do Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino perder, o Guarani fecha a rodada. Quarto. Fecha na terceira, né? Não, fecha em quarto. Se o Novo Horizontino ganhar, passa o Guarani. Então, é isso que eu disse. Se o Novo Horizontino vencer, ele passa o Guarani. Se o Novo Horizontino perder, o Guarani fecha na terceira colocação. Mesmo empatando, o Guarani continua na terceira. Mesmo empatando. Só a vitória do Novo Horizontino tira o Guarani da terceira para a quarta. E não é fácil, porque é contra o Havaí lá na Ressacada e o Havaí continua ameaçado, né? E muito. Então, nada tira o Guarani do G4. Esse é o fato mais importante. Agora, o jogo de hoje determina se ele fecha em terceiro ou quarto. Isso. E muito favorecido por dois resultados. Vitória do Havaí ou empate vão manter o Guarani na terceira colocação. Agora, na ponta de cima, esses times que estão liderando perdendo, baixa a régua. Baixa. Para subir em quarto colocado, né? Baixa a régua para subir e traz uns caras que estão ali que nem peixe morto, sabe? Eles só iam parado assim, mas ó, CRB. É um peixe quase morto, então. Está vivo. Está vivo. É, quase morto e já tem chance de ressuscitar, mas se tiver morto total aí... Fica com um olhar de peixe morto, mas está vivíssimo. Ó, Atlético Goianiense com o Jair Ventura. Professor Daniel Paulista no CRB, hein? Daniel Paulista no CRB, o que o CRB fez com vitória líder ontem, é uma coisa que mostra que o campeonato é uma doideira. Um time intermediário na classificação pega o líder absoluto que perdeu e continuou líder e mete 6x0 fora o baile. Esse é o de jejum que a gente fez ontem, né? Antes de dormir, vendo esse jogo aí, né? Tem um resultado que é tão surpreendente quanto. 6x0 é brincadeira. E os 3x0 do Atlético Goianiense contra o Juventude, Juventude, até outro dia, e estava no G4. Então você veja que foi uma rodada absolutamente esquisita, entre aspas, né? Mas são os dois times para os quais eu estou chamando atenção aqui. Atlético Goianiense e CRB. Então, vai ter time aí que vai desmanchar, hein? Time que veio, 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 na... Essa derrota aí do Vitória vai dar uma balada nas estruturas lá. Como é que o Vitória desce lá no aeroporto de Salvador? Salvador, pertinho, né? Estava ali em Alagoas, volta para a Bahia. Daqui para lá, Salvador é mais perto do que Maceió. Aí o Bahia desce lá no aeroporto, todo mundo cabisbaixo. Ô, Caboclo, peraí. Como é que você vai ali em CRB, no Rei Pelé, e toma de 6x0, companheiro? Como é que se explica isso daí? Hã? Complicado o campeonato, hein?